Fala galera ligada na Soul Gamer Brasil e Underground Games, beleza? Aqui é GotoGround falando e eu vou aqui mostrar uma coisinha nova pra vocês Que é um pouco da história do Final Fantasy Que agora vai sair o Final Fantasy XIII e II, né? Então é bom a gente ver o que aconteceu com o Pokémon anteriores Bom, vamos falar aqui um pouquinho do Final Fantasy X Foi o Final Fantasy X Ele foi lançado pela Playstation 2 Nem foi o primeiro lançado pela Playstation 2 E na minha opinião foi o melhor Final Fantasy Teve o 7 também, mas eu gostei mais desse, opinião minha E eu gostei desse por causa da história Porque a história era muito envolvente e tudo Que você sempre queria saber o que ia acontecer E nesse Final Fantasy tem uma diferença em relação aos outros Que é o sistema de batalha Nesse você não precisava de ATB Que eram as Action Bears que enchiam Bears, sei lá Que enchiam e você podia executar suas ações a partir daí Nesse tinha um esquema de turnos E eles conseguiram adotar o sistema de Overdrive Que era um especial Dentro desse sistema de turnos Aí você, cada personagem tinha vários especiais Que podiam atingir um ou vários inimigos E em cada especial desse tinha uma coisa diferente pra você fazer Um desafio, assim dizendo, a mais pra você fazer Apertar botões, apertar o botão na hora certa Esse tipo de coisa E assim, as magias do Final Fantasy X Eram muito, obviamente, eram muitas magias Você sempre queria ver o que cada magia nova fazia Além de tudo, além do sistema de batalha que era muito bom A história e tudo mais Também tinha um minigame legal que era o Blitzball Que era um tipo de handball com futebol embaixo d'água Em que dois times lutavam pra marcar o gol, né Um gol meio triangular e tal E até nesse esquema aí, era RPG O jogo E dá pra ver ali que tem HP, PH, PS Que é ponto de passe, ponto de chute E pô, sei lá, bagaceira aí Eu nunca entendi esse sistema de jogo aí Mas muita gente gostou dessa pô Fazer campeonato e tudo Pra ver que era mais foda Eu já vi casos, sim, disso E foi muito legal, galera Esse sistema de minigame aí do Blitzball Porque era um meio de passatempo do Final Fantasy Uma distração pra você desfiar um pouco da história, né E... Curtir um pouquinho o que o game tinha pra oferecer E, velho, os gráficos do Final Fantasy X Eles foram fodas, velho, pro Playstation 2 Os mapas, gráficos dos mapas e tudo Os mapas foram muito grandes, alguns Sempre tinham que se explorar também Não tão grande quanto outros que tiveram aí Mas sempre tinha um segredinho Algum lugarzinho a mais pra você descobrir e tudo E o Final Fantasy X, na minha opinião, velho Foi o melhor Se não foi o melhor Foi o segundo melhor Aí pela galera Porque, além da história boa Ele tinha um conteúdo bom De tudo De batalha De CG De gráfico De tudo E... Ele foi tão bom Que veio uma expansão, né Dele Que foi o Final Fantasy X2 Só que não teve tanto sucesso Quanto o Final Fantasy X Porque ficou um negócio meio bagunçado O X2 Ficou uma história Uma história ficou um pouco desviada E aí Começaram a surgir algumas coisas Ficou um negócio meio Ter espinhas demais Com Dragon Ball Com busca das esferas Pra descobrir o que aconteceu com o cara E ficou uma gaysagem E a galera não gostou, não Mas O Final Fantasy X Por si só Foi o maior sucesso, velho Na minha opinião Foi um dos melhores Final Fantasy Que eu já joguei E sempre, pra falar Sempre tem, né Aquele romancezinho Do cara principal Com a princesinha do jogo E daí veio o Final Fantasy X1 Que era meio online Meio online Não era online, né Topaz online E... Daí também Veio o Final Fantasy VII Que era o Deer of Cerberus Que foi Uma história com Um outro personagem Lá do Final Fantasy VII Que era o Vincent E veio o Final Fantasy XII Que é esse aí Que tá passando no vídeo Que era um jogo Aberto Muito aberto Que você tinha Total liberdade Não só em mapas Mas como em tudo, velho É aberto Mas eu digo em tudo Você podia equipar a arma Que você quisesse No seu personagem Você podia ter a magia Que você quisesse No seu personagem E isso, velho Ficou muito tático O Final Fantasy XII Era completamente tático Você que gosta De fazer estratégia De fazer... De... Explorar mapas De... Criar o seu personagem Da melhor forma Que você queira Sem ser visual, né Que o único problema Do Final Fantasy XII Foi o visual Esse é um jogo Do caralho Pra você, velho Porque o Final Fantasy XII Sempre tinha Coisa pra se procurar, velho Coisa pra se fazer Sempre tinha Uma quest Uma missão a mais Pra você procurar E fazer E... Pra quem curte MMO RPG E esses RPGs online O Final Fantasy XII Adotou esse modo Pra single player Quem não conseguia Jogar multiplayer Achava muito difícil Isso, isso e aquilo Ia jogar o single player Do Final Fantasy XII Que você aprendia Muita coisa E é uma história Do caralho também Não tão boa Quanto a do X Claro Nem a do XII Mas tinha uma história Legalzinha também E... Eles tiraram O sistema de especial Que tinha no X Que era o Overdrive E colocaram o sistema De mist E summon De cada personagem E esses summons Aí Eles eram Os principais bosses Do jogo Que um personagem Seu podia invocar Você tinha controle De todos os seus personagens Mas o que caminhava O que principal Que você mexia Era o líder da equipe Claro E você só podia Se mexer mais com ele Os outros Só davam os comandos Que eles faziam E esse sistema de summon Aí Ele tirava os outros personagens Ficava só com o que summonou E o summono E tinha um tempo Que ele podia ficar summonado E você ia perdendo o MP Conforme Você ia usando O summono Tinha muitas habilidades Que lhe ajudavam Na batalha Muitas Magias Tudo velho Do Final Fantasy XII Foi aberto E foi também Um dos melhores Que eu achei E esse foi O sistema de mist Que era um especial De cada personagem Cada personagem Tinha três mistes diferentes E pelo nível Né claro Um, dois ou três E a cada mist Que você usava Você podia usar Um tipo de corrente Que de um Partia pra outro mist Tanto do mesmo personagem Como o outro E Você fazia Um corrente Não infinita Lógico Mas chegava a combos De 40 50 E se você fizesse Uma combinação Dependendo dela Ia sair um elemento Atributo final Seria fogo Água Gelo Dependendo do que formou E daí Veio o Final Fantasy XIII Que Na minha opinião Decaiu muito Dos outras franquias Pra esse Não é porque Muita gente pensou Que era porque Era um jogo Em retas E nada não Mas Vocês veem Que o ambiente É muito aberto Sim no Final Fantasy XIII Mas ele decaiu Na seguinte Característica Você não controla Mais todos Os seus personagens Você controla O líder da sua equipe Que geralmente Era Lightning E O sistema de briga Voltou né A achar a batalha Mas não é Só caminhar pela graminha E pegar a briga Você tinha que achar o bicho E encostar nele E pronto Daí saiu também O sistema agora Eles criaram Paradigmas Porque esses paradigmas Mudavam a classe Do seu personagem Classe que eu digo É médico É No caso Era médico Comendo Revenger Sentinel Saboteiro né E Sinagers Cada Classe dessa Tinha Uma Característica Principal Pra exemplo Um médico Era aquele que curava Lógico O comando Era aquele que batia Com ataques físicos O Revenger Era o que atacava Com magia E Você não tinha controle Sobre os outros personagens Somente sobre o principal Sobre aquele que era o líder Da sua equipe E isso prejudicou muito O Final Fantasy Eu não curti isso Eu não curti no Facebook E também Ele não era um jogo Que você ia ter que ir Nas cidades Comprar seus itens E Investir Não As lojas ficavam no save Você ia pro save E achava uma loja E comprava seus itens Por isso que a galera Achou que era sempre Um sistema inia reta Você não tinha muita opção De escolha Não tinha muito o que Se explorar no jogo E também Outra coisa que decaiu Foi o sistema de equipes Que você só equipa Uma arma E dois acessórios Não tem mais armadura Não tem mais O capacete Não tem nada disso E o sistema de levels Foi implementado Parecido com o do 10 Que era um sistema de cristalium Que você adquiria pontos de cristalium Nas brigas E aí você Aumentava Os seus atributos De acordo com os pontos Que você tinha E de acordo com a classe Que você queria aumentar Então Outra coisa que caiu Também Foi que você só tem Quatro atributos Que é o HP O MP Força E magia Só isso E isso foi Muito prejudicial Pra história do Pra História não Pra o jogo Do Final Fantasy E é isso aí Que eu tenho pra falar Galera Vamos ver O que o Final Fantasy 13 Vai trazer O 13 2 Espero que seja melhor Do que o 13 Que é o que a gente Tá aguardando aí E vamos ver O que acontece Então Beleza galera Se gostou do vídeo Aqui com gostei Favorito Pra ajudar na divulgação E é isso aí Valeu Tchau tchau E acessem o blog Sou Gamer Brasil Falou Tchau